Pus uma nona com sétima só pra distoar E a música do Decafônica vai ser popular A dor no esteve por trás A dor no esteve por trás A dor no esteve por trás do rock inglês A dor no cotovelo é só teorizar Porque a indústria cultural fingiu criticar A dor no esteve por trás A dor no esteve por trás A dor no esteve por trás do rock inglês John Lennon não sabia tocar Nem o Harrison, nem o McCartney A dor no esteve por trás do rock inglês A dor no esteve por trás do rock inglês O marxismo cultural, vou te doutrinar Bito-esquartismo infantil Bito-esquartismo infantil Bito-esquartismo infantil Em frankfurteis My baby, eu não sei Em frankfurteis Adorno, eu não sei O que é frankfurteis Não sei não Ou lavo, ou limpo Ou deixo tudo sujo como tá